Tá nas entradas, velho. É, eu tenho duas aqui. Tão chamando ele de Capitão Cirrose. Ali, já sabe onde eu como de graça. Capitão Cirrose, tô falando. É sério? Caralho, obrigado, velho. Na moral, obrigado, obrigado. É sério mesmo? Manda uma mensagem pro chat. É uma mensagem de sabedoria. Eu quero a nossa sabedoria agora. Sabedoria. Galera, são alguns eventos que eu já venho. Eu agora, de fato, tô sendo bem sincero. Não é que eu tô bêbado. Também tô. Mas eu fico muito feliz de ver vocês aqui. Ai, humilde. Você sabe que comigo não tem essa putaria. Perdão? Caralho, que alegria, cara. Tamo junto, viu? Eu também. Sempre disse minha avó. A caneta sempre é mais leve que a pá. Então estude, velho. Oh, gote, hein? Tá, tampa? Você conhece, já conviveu muito mais, já morou junto. Qual que tá sendo a dificuldade aí do Fallen no YouTube, Taquinho? Raquearam de novo? De novo? É, é o que tão dizendo aqui nas bocas miúdas, velho. Sim. Meu Deus do céu. Cara, é toda semana, velho. Faz tempo, faz anos. É, eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi isso. Falam que a senha dele é Bartô 123, velho. Mano, é toda semana, velho. Toda semana. Não consigo, velho. Adicionando os números aí. Hoje os homens estão furando aí embaixo, velho. Ah, é inacreditável. O OBS começou a dar a pala de vocês aí, que vocês falaram. Não tava rolando isso comigo. Agora tá, ele tá caindo. Ué, quase em 15 minutos que eles voltaram, velho. Eles começaram a trampar hoje 14h45, 14h47, né, no horário de Brasília aqui, velho. Furando? É, é uma coisa... É muita coisa, velho. É armário, é piso, tem pintor, tem de tudo aí. Um parabéns aí, prosperou o vizinho de cima aí. Tamo junto, velho. Tem que ter paciência. Mano, é uma obra muito grande. Ele prosperou na moral, tá ligado? Tipo assim... Ele, velho... Valeu, velho. Humilde, velho. Valeu demais. O Galvinha, diretamente aí da Dinamarca. Fala, Galvinha. Vambora! Vambora, amanhã é barato. O Brasil já saiu do meio. Não tem mais Fúria, não tem mais Pen, não tem mais Legacy, não tem mais Imperial. Mas vambora, porque o Brasil continua, tem muito brasileiro lá. Cadê? Cadê? Cadê o Brasil? Cadê o... Cadê a bateria? Cadê a bateria? Olha lá, vambora. Cadê todo mundo? Alô? Alô, Brasil. Diretamente da Dinamarca. Diretamente de Copenhagen. Que beleza, amigo. Olha lá. É o maior barato. Toma aí seu grafite, Apocão, ó. Um doidão subiu no palco, saiu correndo, levantou os braços, mas aí entrou um monte de segurança. O troféu caiu na cabeça dele? Nossa! É, na hora que derrubam ele, o troféu caiu na boca dele. Pô, mas segurança péssima, hein, velho? Caramba! O cara entrou. Aí é o pós, né, que não tinha no vídeo, ó. Pô, não é possível. Tantas pessoas pra levantar o cara, velho. Nossa, o cara é violento. Uma loucura, uma loucura. Ah, já tinha um. Já tinham pegado um, aí subiu o outro. Agora que eu entendi. Meu Deus! Meu Deus, é isso mesmo? Meu Deus! Nossa, aí caiu. Meu Deus! Desculpa a palavra, mas se fosse nós, nós estaria fudido. Nós estaria fudido. Nós estaria fudido, velho. Nossa, toma aí o seu grafite, Apocão. Nós estaria fudido. Fudido, velho. Tamo ao vivo. O que que temos aí? Não mostrando o palco, Liminha. Não mostrando o jogo rolando, acho que pode. Vamos ver aí, ó. Sem violência. Ué. Sem violência, sem violência. Sem violência, segue. Segue. Pega esse furo. Pega esse furo. Pega esse furo. Sem violência, sem violência. Não violência. Give it to authority. Não violência. Vai lá, vai bora. Eu mostrando. O cara sendo tirado aqui. Tá sendo tirado, tá sendo tirado. Ó lá. Nesse momento, Liminha. Nesse momento. Câmera exclusiva. Câmera exclusiva. Câmera exclusiva. Câmera exclusiva. Ó o cara. Tirado, pra fora. Pra fora. Vamos perguntar, vamos palavrinha, palavrinha delinquente. O cara foi tirado aqui. Não, vai entrevistar o delinquente não, pô. Isso aqui não é Sônia Abrão não, porra. Não, cortou, cortou. Virou Sônia Abrão, pô. Nenhum era brasileiro. Nenhum era brasileiro. Não, não, não. Isso não é uma coisa maravilhosa. Nós queremos um ataque contra o ataque. Não é uma coisa maravilhosa. Eu gosto de procurar o ataque contra o ataque, certo? Não é isso. Tudo está errado. Pô, manda uns very professional, hard workers, very professionals. Nice conduct. Very professional. Very professional. The security takes care. All the problems. Now the espetáculo is going back. Counter-Strike must go on, me. Hard workers, very professional people, retard. Very good handled by the security. Everything is okay? Feel safe, feel right. Yeah, yeah, yeah. Oh, you in my heart, guys. Hello? How do you to entry? He is VIP, right? Olha lá, Elva. The name, the list, or just VIP? Nossa, acabou. I don't have my French. Por todo um povo. Noi, por todo um povo. Can I, can I, what is this, Aliens? Is this cookie? Cookie? Ele quer comer. Ele quer comer. Ele quer comer. Can I have just a souvenir to say to my guys that I enter and get out? Olha lá, olha lá. Meu Deus, ele está tentando pedir o souvenir. Nossa. Não, não problema. Não, não problema. Não, a cara dele é abalado. Olha lá, aqui. Está abalado. Tentei pegar o souvenir, tentei pegar o cookie lá para falar que eu entrei. O que aconteceu? A credencial caiu do BT? Não, tem... Ah. Cadê a credencial? Perdeu. Aí, já perdeu, cara. Perdeu a credencial. Já perdeu a credencial, bicho. Cadê a credencial? Olha lá. Olha lá, cara. Não é possível. 15 minutos, velho. 15 minutos. Ele perdeu dentro dele mesmo a credencial. Ele é tão grande que ele perde coisa nele, Lime. Perdeu dentro de... Isso aí eu vou ter que ir. Isso aí eu vou ter que ir. Isso aí eu vou ter que ir. Eu acho que eu vou ter que deixar mesmo, passar. Olha a camiseta da Ence ali, ó. Tem o tamanho do BT, meu. O XXXXXX. Ué, eles tiveram que até botar um papel a mais na direita, pô. X, X, X... Calma, olha lá, pô. Não, é eu. A lastra o meu nada. A lastra do papel que está quase ocupando a outra. Olha lá. X, 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 velho. Caramba. Tinha lá as três. Pô, mas é bonito ali a do... Comprou o BT. Ó, essa camiseta tá ajeitada, hein? É. E cabe, hein? Se facabe, velho. Se facabe, velho. Não dá nada pra você, velho. É, é. Meio que não deu muita chance, velho. Olá. Coise por tudo. Obrigado, viu? Múria saúde para você e sua família. Amém. Salve aqui de Natal, RN. Natal no Rio Grande do Sul, aí tamo junto.